E aí Ahhum Oi Tá isso inyalala Alê Oi 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 mons Começando mais um vídeo aqui para vocês meus Tелexpectadores Mano, eu sou o Cobro Vermelho Ihhh 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 Ganhei É porque você é um mouse-carro, não sou um mouse-mouse Mas você foi muito bull, cara Tinha um camara aqui Nossa, veio oito Ele vai sozinho, moleque Põe aquela bosa, aquele mouse aqui do lado Toma então, toma Eu não vou nem herrar, meu amigo 3, 2, 1 Mano, chama Rapaziada, hoje, mano Invadindo aqui o quarto do Renato Pra mim gravar um grande vídeo pra vocês, velho É o spoiler Da minha Saveiro Crois, tá ligado? Mano, pra quem acompanhou todo o projeto da minha Saveiro, mano Sabe que eu tô enchendo ela de som, rapaziada E hoje Obrigado Essa prata sua Eu acho que eu vou precisar te dar um aumento Porque só diminuir o seu salário Não tá dando certo Agora eu preciso de um onívoro Pra arrumar isso aqui O que é isso? O nívoro? É Que mexe com prata, ouro, essas coisas Entendi Mas bom, mano, voltando aqui É o seguinte Hoje eu vou dar um spoiler pra vocês Do jeito que tá ficando a minha Saveiro, rapaziada Ela está prestes a voltar pra casa Porque está quase pronta E, mano, de verdade, mano Eu tô louco pra ela chegar aqui, tá ligado? Eu quero ver ela tocando Eu quero andar nela E, bom, rapaziada Você que caiu de paraquedas nesse vídeo É o seguinte Eu comprei uma Saveiro Novinha Branca Coisa mais linda Tudo originalzinha Tudo originalzinha Mano, branquinho no branquinho Pretinho no pretinho Mano, é a coisa mais linda Saveiro Cross G6, mano É perfeita E, rapaziada, eu não perdi tempo Já coloquei um paredão de som Na minha Saveiro, tá ligado? E como vocês estão vendo aí, mano Ficou chique demais Logo depois eu já coloquei um rodão nela, mano Ficou a coisa mais linda do mundo Ficou nervosa E depois eu rebaixei Véi, ficou desse jeitinho Que vocês estão vendo aí Ficou braba demais Só que, mano Eu fui mais ousado ainda E, velho Quis deixar minha Saveiro inteira Com som até nas portas, ligado? Projeto Mandelão Que eu sempre sonhei na minha vida Velho, tá fazendo Bom, rapaziada Já tô aqui no YouTube Cliquei aqui no canal da Deboche Brasília E é o seguinte Aqui, mano Está todo o projeto da minha Saveiro Mano, quem acompanhou Acompanhou Porque o bagulho é o seguinte Agora eu vou dar mais do spoiler possível Da minha Saveiro, tá ligado? Finalizando a Saveiro do Léo da Horte Mano Eu vou assistir esse vídeo E eu quero ver do jeito que minha Saveiro tá Aqui tem todo o passo a passo Aqui, ó Montando a porta Aqui colocando os LED Aqui fazendo a caixa, ó Teve um vídeo aqui Que eu fiquei sabendo, ó Tocou Mano, esse aqui foi o primeiro que tocou, rapaziada Vamos ver ela tocando pela primeira vez? Enquanto eu tava regulando todas as coisas aqui O Coronel até arrumou, ó A corrente brabíssima dele Ou seja, não te devo nada, tá? É, mano Seguinte Eu quero ver ela tocando, tá ligado? Eu vi que eles fizeram um vídeo aqui dela Primeira vez tocando a Saveiro do Léo da Horte Mano Você quer ver qual? Esse aqui, ó Não, você quer ver ela tocando? Não, eu quero ver ela primeiro tocando Mano, olha essa thumb Olha esse negócio passando Sério? Vem, juro Tá finalizando a minha Saveiro Ela tá vindo, até Venha com nós Para o nosso planeta Para o nosso planeta Mano, que vontade que eu tô dela até aqui, viá Dela até aqui? Nossa senhora Deixa eu ver ela tocando Chama, chama Pode ficar desse jeito, viá Você viu? Eu vi Eu vi Eu vi Tremendo Chama, chama Olha, mano Vai ficar assim, ó Por trás Ai, vamos aumentar aqui Aumenta, coisa gigante Ai, eu pareci minha avó vendo as coisas Bem assim Tá escuro essa Juju Mano, de verdade Olha isso, mano Vai me Cara, eu quero fazer tanto esse vídeo O dia de sabão? De sabão Eu vou lá no alto e comecei chover Misericó, virou neve Virou neve Mano, essa aqui, rapaziada É minha Saveira Vamos ver Ó, Flávio Só vira mais, mano Deixa eu ver meu carro aí Mais um dia aqui Não 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 Mano Mano, ficou inteiro de acrílico, rapaziada Esse é tocando ou esse é finalizando? Não, esse aqui é tocando Vai tocar, eu acho Porque na traseira ele tá sem o som, né? Só tá o acrílico Só tá o acrílico Olha, piscando tudo, mano Olha que lindo, mano Minha porta Olha a porta Rapaz Nossa senhora Eu não vou bater nesse Eu vou bater no dedo Esse sai um grave na voz Ih, asco muito Olha por dentro Eles estavam testando Eu acho que eles estavam testando grave Nesses falantinhos aqui, eu acho Falantinhos? Esse falantinho é gás com o mundo Eu não sei se é falante o nome disso Deve ser outra coisa É alto falante Arruma ou parece, hein? É o tamanho Eles quebrou alguma coisa Você viu? Isso não é bom Falou assim Arrumou Você arrumou e estava Quebrado Quebrado O que aconteceu aí, Flá? Mano, seguinte Se você quiser ver o projeto inteiro É, entra no canal do The Boss Vou deixar aqui no primeiro link Na descrição do vídeo, rapaziada E assiste Ele fez tipo uma seriezinha Do um, dois, três Fazendo, tá ligado? Tá da hora Eu não assisti nada Eu vou até pular Porque eu quero ver tocando Então, mano Vamos pro que interessa Aí o Luciano fez Bota pra atorar Chame Mano, olha isso Nossa, isso é louco E ela fica mandando de cor E aí os alfãs não conseguem Desolar pra acrílico E aí passa por dentro do Silvio Chega no módulo Tá vendo, né? E explode Esse desenho que tem por dentro Foi que você escolheu Ou foi ele? Foi eles Eles fizeram tudo Mano, é um desenho 3D Olha lá por dentro, rapaziada Desenho 3D, ó Eu falei que eu queria combinar Um rosa Que eu gosto de rosa Com azul Porque talvez a Saveiro A gente vai plantar ela De um azul bem bonito A gente vai plantar É Eu vou gravar Quando você diz a gente É só eu, né? É, entendi Mano, vamos ver tocando Mano, mas não É o sapo Nossa Senhor, o bagulho já ganha esse som Volta Volta Chama Chama Nossa, eu vou ser nervosa Olha Nossa, mano Tá ouvindo? Como tá tocando Essas bagunhas em cima? Ah, não sei o que Você tá pensando Que é tão brava Que eu vou fazer nem som Pra tocar Isso, mano Nossa 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 Vinha aí É Ficou muito bravo, viado Ficou com o monstro Grado, olha isso, mano Chama Diz que Falta o som em cima Não, falta o som em cima Eu acho que eles estão testando Isso aqui Eu acho que eles estavam Eu acho que é só os falantes O de cima é só grave Mano, Tarampis Muito obrigado Mano, esse é Tarampis Modo Olha isso aqui Mano, tamanho E ficou bonito ali Não, ficou bravíssimo Olha isso aqui Olha Não, obrigado, mano De verdade mesmo Rapaziada Vai o seguinte, mano No segundo link na descrição do vídeo Vai estar o Instagram da Tarampis Vamos lá mandar mensagem pra eles Mostrar a nossa força do canal Uhul Porque, mano Se os caras, mano Não ia fazer o bagulho Não ia Tá ligado Ia ficar aquele paredão mesmo Simplesão Mano, sério Vai lá, comenta, mano Tanto quanto na Deboche Tanto quanto lá na Tarampis Porque os caras, mano É... Ajudou pra caramba A equipe da Deboche também tá de parabéns, mano Porque... De verdade, ó Você percebe pelo clima do ambiente Que tá escuro Os caras trabalham dia e noite no carro Tá ligado Mano, olha Nossa, mano Na verdade, ficou brabo, hein Olha, Léo da Hornet Deboche Você viu que tem a... A brilhante dos caçadores lá? Uhum Caramba, velho Ficou nervoso, mano Olha Você é louco, velho Não, você é muito... Olha o cara da Tarampis Mandou os motos mais brabo De última geração De último lançamento Mas você é louco, velho Ficou brabo, mano Ficou Mano Nem parece que é aquela saveira Que você comprou Nem parece Alta de tiozão, velho Vamos ver muito os motos Tá bom Mas eu falei que foi o monstro No final da frase É É, então dá Fechou isso Mano, eu quero ver agora É... Finalizando ela, tá ligado Finalizando essa saveira Da da morte Quando eu ligo um monstro Se é a nossa planta Chame ela Nossa senhora Mano, vamos ver a finalização dela Oi Olha a porta Olha a porta Isso não é que tá fora dela, né? Tudo feita O menino tá passando LED Gabrielzinho fazendo uma peça ali Que ficou faltando ali Tá quase finalizando Tá ligado? E esse vídeo foi postado dia 25 E hoje é dia 26 Ontem Ontem Ele falou que tava de madrugada fazendo o carro Ou seja Tá finalizando coisa pra caralho, velho Deve ser muito foda Não, lógico que deu Não, lógico que deu Não, não é isso, velho Deve ser muito foda É, porta-módulo montado É, porta-módulo montado Céu louco, mano Tudo montado Só faltando a tampa do porta-módulo ali Os meninos estão terminando de polir umas peças Nossa, velho, dá os bagulho aqui pra pular Ó Ó, super bom De levar de monte Vai, vai um quilo, um litro Filho do céu, olha que louco, mano Ele ficou muito monstro, mano Rapaziada, não tá acreditando, mano Ele passa silicone aqui Pera, é muito som, mano É muito som E ele tá montando Tá montando lá atrás, tá vendo, ó Aham Ah, cachorro Aqui ainda tá faltando a tampa A tampa aqui, ó Ó a tampa Ó a tampa, galera Que tal? A tampa do seu ruim Eu tinha até esquecido que é a tampa, né Caramba Ô, ele tirou esse bagunzinho de cima Mas eu acho que ele vai colocar, né A lona? Não, o outro negocinho Tipo, tem um bagunzinho bem aqui, ó Bem nessa grade aqui, ó Não tem não, não tô vendo Bem Chegar aí, tá dando uma força Porque parece que tá faltando alguma coisa aqui, tá vendo Bem assim, ó Ah, pode criar aquele bagunzinho que vai aquela Acho que tá instalando os leds É, vai aquele negócio Tem um negócio lá Vai colocar Mas a lona não Além dessas peças aí, ainda tem mais peças ali Deixa eu ver, mole? Com certeza Olha os caras fazendo, mano É, peça pro peça É, certeza Já chamei mais reforço ali Rapaziada, seguinte, mano Os caras tão trabalhando pra caramba pra entregar assaveiro, mano De verdade, eu tô muito feliz Ih, é peça por peça, mano Tipo, é cada pecinha É, isso aí é dele Ele tava montando uma também Mas não é ha 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 É Vamos lá, depois do meu, viu? Toma aí, toma. Sorte o vídeo. Sorte. 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 Quem quiser meu projeto inteiro, rapaziada. Ó, também o Igor tá terminando de colar as peças da capucina. Vai no canal dele, cê meu cara. Sorte. Sorte. Aqui eu tô mostrando só um spoilerzinho. Mas aqui a gente só vai mostrar o final depois, né? Viu? Olha só o spoilerzinho. Parece que ele tá aqui. Parece que ele tá aqui. Ainda tem uma surpresa, ele tá com escuta. Tá ficando pronto ali, né? Caramba. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Tem uma peça que vai aqui também, né? Vai. Outra aqui, ó. Vai aqui. Esses detalhezinhos aí, cês vão ver no final. Calma. Chame ela. O Chico tá... Agora, agora, agora é tipo assim, só um spoilerzinho. A gente colar o LED ali. Aham. Galera. Ficou muito louco. Olha aí. Dá pra colocar o celular ali em cima. Um gráfico desse tamanho aqui. É. A porta como? Olha. É grande. Tem uns detalhes aqui do carro. Ah. Que os meninos estão finalizando, sabe? Só falta os detalhes. Então é a porta do... A tampa lá. É... A tampa do porta-moldo. Essa espécie da porta. Ela já deve tá finalizada então. É, já deve tá finalizada então. Tá pronto. Tá vindo. Gente. Chame. Chame ela. Mano, eu quero dar... Deu de bater nos meninos aí. Mano. Mano. Seguinte. De verdade mesmo mano. Deixe muito like nesse spoiler que eu dei da Saveiro pra vocês. Porque velho. Já já a Saveiro tá de volta. E mano. Se ela chegar a tempo, Ronaldo. Nós temos... Nós temos um propósito. Nós temos uma missão. Vem cá. Vem cá. Mano. De verdade rapaziada. Se essa Saveiro mano. Chegar a tempo. A gente vai descer com ela pra Porto Rico. Vai ou não vai? Lógico que vai. Mano. Vai arrebentar. Porto Rico mano. Vai fazer festa em Porto Rico. Vai fazer a... Vai quebrar um gesso. Pior festa lá da casa de Porto Rico vai ser nós que vai fazer a Saveiro. Ó. Então só não pode ouvir lá ó. Senão ele já vai estragar a nossa brincadeira. É mano. Só não pode deixar ele saber ali. Mano. Seguinte. A Saveiro chegando aqui em casa mano. A gente já vai descer pra Porto Rico. Tá ligado? Normalmente eu acho que os moleques eles vão até primeiro que nós. Porque no dia que os moleques for descer pra Porto Rico. A Saveiro vai chegar. E eu não contei nada pra ninguém. Então eu vou falar que eu tô com dor no joelho. Tá ligado? Você vai falar que você não vai? Vou falar que eu não vou. Você vai chegar escondido. Eu vou chegar escondido. Mano. Esse vídeo aqui é o spoiler dos spoilers de todos. Fazendo história de todos os vídeos. O que você vai fazer? É mano. Mano. Esse vídeo. Mano. De verdade. Esse aqui é o spoiler da minha Saveiro. O spoiler do que eu quero fazer conforme ela chegar. Tá ligado? Sabe o que eu quero fazer também? O que? Vamos mostrar o projeto pra eles? Que projeto? No PC. Como? Ué? Chamando eles. Ah entendi. Mostrando pros moleques como colocar. Vamos. Já vamos dar spoiler desse vídeo também que nós vamos fazer. Mano. Então é isso rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Lembrando vocês. Vai no Instagram mano. Da rapaziada. Curte. Comenta. Floda mano. Comenta bastante. Tá ligado? Porque os cara ajudou a gente pra caramba. E vamos mostrar a força do nosso canal. Demorou? Então é isso mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Valeu. Falou. E... Fui. Esse canal meio é seu. Ah então faz aí. Fui.